Ainda falando do conflito no leste europeu, mas agora falando do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Ele assinou neste domingo uma nova doutrina naval que aponta os Estados Unidos e a OTAN, a Organização Tratada do Atlântico Norte, ali como as principais ameaças à Rússia. Esse documento de 55 páginas tem o objetivo de estabelecer os objetivos estratégicos ali da Marinha Rússia, incluindo suas ambições como uma grande potência marítima para as regiões consideradas cruciais ao país. Entre elas estão o Ártico, o Mar Negro e também o Mar Báltico. A Rússia comemorou neste domingo o Dia da Marinha Russa, feriado ali celebrado anualmente, onde frotas navais realizaram vários desfiles, homenagearam seus marinheiros e o presidente russo participou ali da celebração em São Petersburgo e também na ilha de Kronstadate. A região abriga uma das principais frotas russas, a frota ali do Mar Báltico, que opera neste mar. É isso aí, Isa!